Tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, liderizador do canal, e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o Investe Fácil. Tu sabe o que é esse Investe Fácil do Bradesco? O Investe Fácil nada mais é que uma aplicação automática. Como assim, Vinícius? Como assim aplicação automática? Quando tu abre a conta, já é autorizado, tá? Mas, tudo aí, como a gente cancelar, vou te explicar tudo isso no decorrer do vídeo, mas assim, ó, como é que é? Tu tem um saldo positivo na conta, tá sobrando dinheiro na tua conta, ele vai lá, pega aquele dinheiro e aplica. Ah, mas aí se eu preciso usar alguma coisa de dinheiro, como é que faz? Tu vai lá, usa, e no fim do dia ele cobra aquele limite, você não fica devendo pro limite. Então é uma maneira que o Bradesco tá ajudando, auxiliando os clientes dele pra investir o dinheiro que tá parado, que tem muitas pessoas que utilizam o dinheiro no decorrer do mês. E com isso, às vezes, até, de repente, pode dar um lucrinho. Qual é a rentabilidade? No próprio site do Bradesco, eles não disponibilizam a porcentagem que eles dão do CDI. Mas eu já olhei em sites do Reclame Aqui, que não é muito bom, que eles não gostam da rentabilidade, que não vale a pena. Aí tu tem que entender o teu perfil. Como assim? Vamos supor que tu é uma pessoa que não tá sobrando dinheiro ao mês pra investir. Não sobra esse dinheiro ao mês. Se não sobra, então não tem como a gente poupar. Mas tu utiliza assim, ó. Tu recebeu o dia primeiro, aí tu fica dois, três, e vai gastando ele durante um mês. Pingado. Tu paga uma conta, tu paga outra conta, e assim vai indo o teu dinheiro aos poucos. Chega no final do mês, tu tá sempre no zero a zero. É uma oportunidade boa pra te deixar aquele dinheirinho ali, nem que seja pra alucar uns realzinho. Nem que seja um valor, ó, muito grande. Mas é aquele negócio. Melhor que nada. Porque tu já não ganha nada pra deixar o teu dinheiro parado. Pelo menos o Bradesco arrumou uma possibilidade de fazer esse tipo de investimento muito baixo, tá? Só que existem umas normas pra ele. Por exemplo, a aplicação mínima é R$50,00. Se tu tiver R$30,00, R$40,00, ele não vai pegar. E a baixa automática mínima é R$10,00. Vamos supor que tu ficou devendo R$7,00 e já pega ali. Automático é R$10,00. Então já tu mesmo já bota ali R$10,00 da aplicação. Resgate parcial que tem como fazer. O saldo mínimo de permanência por certificado é de R$10,00. Então você tem que ter R$10,00 no mínimo sempre pra poder ser certificado. Liquidez é diário. O que significa isso? Ele entra no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante que você solicita. Imposto de renda é decrescente. Como assim decrescente? Dependendo do período, ó. Até 180 dias parado, você vai pagar R$22,00 e ele vai diminuindo. Se tu deixar o teu dinheiro parado por dois anos, tu vai pagar 15%. Isso aqui não é muito top. O LCI é muito melhor, né? Vinhamos e convinhamos. O LCI é melhor até mesmo pra investimento. Mas aí é questão de valor. Quem pode investir? Correntistas Bradesco. Eles dizem, tá? Que pra contratar já é automático. As aplicações ocorrem diariamente conforme disponibilidade de saldo mínimo. Os regates por cobertura dos débitos em sua conta corrente são automáticos. Investecard cadastrou e eles já botam essa parecilidade pro dia a dia. E nisso aí dá muito problema que tem pessoas que não pedem e acabam ficando com essa disponibilidade de crédito. Eu vou te explicar. Esse aqui é o Internet Banking, mas pode ser aí o teu celular, porque é do mesmo jeito. Como tu vai fazer pra aderir o Investe Fácil se tu quiser? Tu vai vir em investimentos. Por mais que não seja um investimento tão alto, é reinvestimento. Tu vai clicar em serviços. Ó, Investe Fácil, aderir. Aqui tu faz aderir. Eu não consigo aderir ao Investe Fácil, por quê? Porque minha conta é essa aqui do Bradesco, que é uma conta poupança. Ela não é uma conta corrente. Então eu não consigo fazer. Eu já deixando o dinheiro parado, ele já vai investir. Se tu quiser cancelar o Investe Fácil, eu já fiz um vídeo passo a passo, tanto pelo celular como pelo telefone. É só tu vir aqui na parte de serviços também, investimentos, serviços. E ele vai te mostrar como você vai botar. Ó, veja como é fácil investir. Isso aqui é a opção deles de investimento. Vinícius, tua opinião. É bom ou não é o Investe Fácil? Olha, se... Aqui, ó. Cancelar, adesão pra você cancelar. Ou programa de aplicação automática também você pode cancelar. Olha, é muito complicado que isso depende do perfil de cada pessoa. Se a pessoa é investidora ou não. Qualquer investimento vai ser melhor que esse Investe Fácil. Muitas pessoas reclamam que... Que não tem praticamente nada de investimento, né? Ou não tem quase nada de lucro. Mas é aquele negócio. Às vezes também é chato de ficar investindo automático. Ver melhor em fundo de investimento. Ou as pessoas não tem nem dinheiro pra conseguir investir. Isso é o nada mais. É que quando vê você vai virar o mês que tu tá com 30 mil no Investe Fácil que tu não sabe. As pessoas querem cancelar, solicita o cancelamento porque tu acaba não vendo a tua conta. Pra te acessar o saldo dela e poder enxergar. Claro que aqui não vai poder... Não vai tá aparecendo no saldo da tua conta normalzinho, assim, como tá o meu que 2 reais. Ele vai ver o saldo disponível pra investimento. Vai tá aqui. Aí é A mais B. É um monte de coisinha que vai ter. Então, pessoal, as pessoas às vezes se irritam. Ah, eu não quero saber desse Investe Fácil e eu vou tirar. E eu já te expliquei ali como é que cancela. É muito simples de fazer o cancelamento. Eu acredito que você vai conseguir fazer aí na sua casa normal. Então, pessoal, esse foi o investimento do Investe Fácil. Aqui até como aderir. Quando você abre a conta pelo próprio Bradesco, eles estão dizendo que você já faz a aderência automática. Mas se você não tiver e quiser, Internet Bank, bem simples, vai ali e faz a adesão. E pra cancelamento do Internet Bank, então, vou deixar um pouco aqui pra vocês poderem observar como tem reclamação no reclame aqui sobre esse Investe Fácil do Bradesco, tá? São 253 reclamações. Acho que até mais, porque aqui é por categorias. Ó, cancelamento do Investe Fácil aqui tem problemas de cancelamento. Contratação do Investe Fácil em autorização, como eu já expliquei, é feito automaticamente, ó. Possuo uma contocorrente do Banco Bradesco e foi encontrado modalidade de Investe Fácil sem minha autorização ou consentimento. Necessito cancelamento imediato. Absurdo. Então, aqui ele tá dizendo, conforme o contato, observamos a manifestação foi esclarecida, então eles já fazem o cancelamento automático quando tu faz pelo reclame aqui. Mas independente, muitas pessoas reclamam porque o tipo de investimento é muito baixo. O valor da rentabilidade é realmente muito pequeno, ó. Problemas com o Investe Fácil, não autorizam o banco. A maioria dos problemas é que eles não autorizam. E isso, na verdade, é autorizado, pessoal. É autorizado na hora que tu abre a conta, que a gente não lê todas as entrelinhas dos cartões e a gente acaba achando que o banco fez porque ele quer. E tu não tá perdendo dinheiro. Isso é uma maneira de tu investir em questão do teu dinheiro, tá? Sem autorização. É tudo a questão de sem autorização, sem autorização. Ó, é cilada, né? Vamos ver aqui, ó, sobre cilada. No dia 22, solicitei o resgate de R$200,00 do meu Investe Fácil. Porém, o dinheiro não entrou na minha conta. Meu saldo era R$199,99. E o saldo do Investe Fácil era de R$259,00. Quando solicitei o resgate de valor de R$200,00, minha conta é de pouco. É, aqui, pessoal, nessa parte específica dele, provavelmente vai ter algum problema de tarifa do banco e tal, que deve ter entrado e ele não deve ter percebido. Então, isso aí não tem muito a ver. Mas a questão é que as pessoas não gostam porque realmente não conseguem visualizar no extrato a melhor opção ali que fica disponível. Então, isso é uma coisa que o Brasil poderia melhorar. Mas eu sei que o Banco do Brasil também tem esse probleminha com o Investe Fácil do Banco do Brasil. As pessoas não gostam que não dá para verificar. Você tem que olhar um extrato completo para conseguir olhar o saldo realmente que você tem na tua conta. Então, eu espero que vocês tenham entendido a questão. Vou deixar uma playlist sobre Bradesco, que é uma imagenzinha ali com uma imagem de outro vídeo. Tem mais de 100 vídeos do Bradesco que eu explico várias funcionalidades se você tem alguma outra dúvida. E se você gostou desse vídeo, pessoal, vou te pedir uma pequena gentileza. Deixar o teu likezinho e se inscrever no nosso canal. Sério, isso é muito importante para nós. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!